Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e a gente tá em mais um Blade Cara, galera, tá na fissura do Blade aqui que tá rolando o campeonato de Blade no canal da GoHoller Então se liga no canal da GoHoller que logo logo vai ter muito Blade lá Já se inscreve no canal da GoHoller Blade onde? Blade no canal do Felipe Zambardino Ó, o Ganja que tava no Blade passado que passou vergonha Chamou o Pitoco pra fazer Blade E aí é assim galera Vocês já sabem as regras e vai ser melhor de 3 Deixa eu limpar a lente Vai ser melhor de 3, tá ligado? Tipo assim ó, o Pitoco ganha 1 Aí tem mais uma, mais uma vez, ó, e os outros Blade Se o Ganja ganhar ele desempata, melhor de 3, vocês sabem como é que é E aí vai rolar esse Blade, quero... E detalhe, os caras moram junto Não, mas eu divido o aluguel Ah, divide o aluguel? Não mora junto? Qual é a diferença de morar junto e dividir o aluguel? Você mora junto com a Caia Eu e ele dividimos o aluguel Ó, mas eu divido o aluguel com a Caia também, cara Tá, ó, vamos lá, começa aí Fechou? Para o ímpar? Para o ímpar Ah, lá, mierda! É só se for sair de giro É, ele já sabe da regra Mano, que fiasso O que vem ter, ele que inventou o Blade Mano, vamos ver se o Ganja não vai passar vergonha dessa vez Ó, a galera se divertiu lá, comentou, cê viu, né? Mano, eu acho que aqui ele não vai ser Então vai Deixa eu ir lá Salve! O que é isso? Oh, ai! Ah, ganha! E aí, e aí, e aí? E aí? Ah! Ah, é? É! Acabou o primeiro! Quem ganhou, quem deu! Mano, ô Ganja, você se redimiu da vergonha do vídeo passado, ó! Ele passou vergonha no vídeo, você viu, né? Cara, Ganja, você acertou vários, agora, ó, o Ganja ganhou, então o Ganja mostrar que é o cara que tem que ganhar mais um plate, tem que ser dois seguidos. Aí se o Pitoco ganhar, que eu trouxe pra vocês, aí vai pra melhor de três, demorou? E a chuva ali, ó, tá passando. Tira outro para o ímpar? Tira outro para o ímpar. Imbar, ímpar. Quem ganhou? Eu ganho. De novo? Pode repetir? O que é que vocês dizem? Pode repetir ou não? Vocês que sabem. Ah, repete na última, se não tiver mais chance, né? Se não tiver mais manobra, aí repete. Então tem que evitar de repetir, então. Então, recupera aí, né, Pitoco? Vou tentar, tô cansado, já fiz o break de manhã, né, cara? Os caras subem o carro. Tchau, 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 tchau. Tem mais uma chance, mais uma chance. Pode ter. Acho que ele vai acertar. Ah, 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 ah. Tá de boa? Tá de boa? Tá de boa? Ah, lá, agora e aí? Vai tirar a negação. Melhor de três, né? Porque, quem que vai... Pô, mas não tem mais manobra. Agora pode repetir manobra. Pode repetir manobra. Não, é aí que bagunça. Ah, vou pro golpe. Eu vou pro golpe, cara. Eu acho que eu não vou, cara. Eu vou, cara. Que gigante na câmera. Sujou a lente, cara, com o nariz. Esse pode, cara. Meu Deus. Tá, é aqui no caixote, né? Outro dia a gente tira no golpe. Pode ser, pode ser. Então, vamos finalizar. Não vai repetir, não é nada. Pode repetir. Quem ganhou? Quem ganhou? Caraca. A gente ganhou todos os parões. Agora ele vai mandar só as que eu não mandei. Ah. 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 E aí, Pitoco, o cara já tá B, L, A, D e você B. Não, tem uma maior. Se enterram, mas aí, cara. Ai, meu Deus. Ah, cara, não tava te corando. Uma chance. Mas não machuca. Ah, o Pitoco aprendeu a jogar esse bagulho aqui, cara. Ah, a gente tem que tirar um gol aí. Vamos, vamos, vamos. Você aprendeu a jogar, velho. Você aprendeu a ficar bom. Vai, ganja. Eu tô mandando um base sem parar, senhor. Ah, o Pitoco aprendeu o jogo, cara. No Blade da GoHoller, eu não posso falar com quem ele disputou, mas hoje ele disputou e vai sair o vídeo lá na GoHoller. Então, se inscreva no canal da GoHoller. Ele ganhou de zero do cara. Ok, olha lá. Ah, foi um spoiler, hein. Spoiler. Aí, aí, aí. Spoiler. Melhor de três. É nóis, é nóis, valeu, é nóis, valeu. Vamos dar tchau aqui, vocês dois. Vamos dar tchau. Falou, galera. Beijinho. Beijinho. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E foi isso, galera. Hoje, sexta-feira, era pra vocês verem vídeo de dica de manobra, mas eu tô machucado. E aí, os meninos gravaram o Blade. Então, ó, não deixa de se inscrever nem no canal da GoHoller e nem aqui. Tá ligado? O canal da GoHoller, o link, é o primeiro link na descrição do vídeo. Fechou? E é isso. Aguardo vocês. Até o próximo vídeo, que vai ser terça-feira. E na outra sexta, espero estar melhor. E já gravar o vídeo de dica de manobra. Até lá.